O jogo foi movimentado o tempo, os dois times mostraram futebol ofensivo. Quem saiu assustando foi o Santos. Boa jogada de Cilinho para Neizinho que bateu, mas lá atrás. Depois foi a vez de Neizinho servir Cilinho que chutou forte, mas o gol não saiu. Pela União, o destaque do primeiro tempo foi Glauco, que várias vezes armou jogadas. Chegou a porta do gol de Maurício, mas estava muito bem marcado e não conseguia finalizar. Aí, o jeito foi tentar por outro lado. Edinho para Israel e Osias de cabeça quase marcou. No segundo tempo, o União mandou no jogo. Aos 13 minutos, Carlos Roberto cruzou para Alexandre que chutou. O goleiro mandou para escanteio. O time de Araras corria atrás do gol. Aqui, contra ataque rápido, Alexandre desceu sozinho. O goleiro Maurício fez falta. Os jogadores do União reclamam, pedindo expulsão. O árbitro de Unido não deu. Na cobrança de falta, Glauco mandou na trave. União era melhor, mas o Santos não estava morto, não. Cilinho cobrou o escanteio, dá-se de cabeça, mas Luiz Henrique estava bem colocado. O União respondeu com o Wagner, cruzou, Israel cabeceou, mas a bola bateu do lado de fora da rede. Depois disso, a sorte do goleiro Maurício garantiu o impacto. Primeiro, o União tentou com Osias e Glauco, que bateu certo para o gol. Maurício estava lá. Depois, Israel desceu pela esquerda e chutou. De novo, Maurício salvou. E para terminar, Alexandre cobrou o escanteio, Israel pegou de primeira e o goleirão assegurou um ponto para o Santos fora de casa. Final, União são 1-0, Santos também 0. Com esse resultado, União mantém o tabu de não ser perdido para os grandes neste campeonato. E passos do empate não foi um mau negócio. O time agora divide a liderança do Paulistão com o Palmeiras.